Gente, olha o tanto que a chuva faz bem pras plantas. Esse é meu escataceto, né? Olha, olha a raiz. Eu vi agora que tem um, olha lá, um ato floral ali, ó. Olha o tanto de raiz. Gente, a chuva faz bem demais. Olha o escataceto, que beleza. Olha quanta raiz. Gente, olha. Isso tudo é a chuva, né, gente? É a bondade de Deus mesmo, né? Olha aqui. Nossa. Como elas estão adorando. Gente, meu escataceto tá muito bonito. Olha a haste. Eu não sabia que tinha. Gente, mas eu tô muito feliz. Graçinha, tá muito bonita. Gente, eu vou ter que parar de filmar. Tá chovendo forte. Nossa, não dá mais pra ficar. Gente do céu. É muita coisa bonita. Olha que gracinha, gente. Olha aqui. Olha que bonitinho. Tá vendo? Essa tá acerta. Gente do céu. Então, tchau. A chuva aumentou. Fica com Deus.